Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos finalizar o nosso 70mm de 150mm. E finalizando esse motor, a gente vai fazer o racha entre as nossas duas motos. O 70HC e o 70150. O 70HC e o 70150. Eu vou falar para você, viu? Fale. O 190 vem na bota. 190? Bem, opa! Vai ter um lançamento de um novo protótipo, porque aqui a gente jogou o 190. E o protótipo novo? Eu mostro ou não mostro? Não, não, não. Não mostro não? De quem era e de quem eu comprei? Nossa. O foco aqui é o 70mm. Então, está aqui o pistão, ó. Pistão. Pistão feito cabo. Eita, meu Deus do céu. Escondeu, né, Guilherme? Esconde, esconde, esconde. Para ninguém ver? Quase. 75mm de levante. Pistãozinho CRF, KMP Premium. A gente que não usou o pistão Zayma, porque essa moto aqui, ela já está balanceada, o Vida Brequim, com esse pistão aqui. E a gente não desmotou o motor inteiro, né? Na verdade, a gente não mexeu no Vida Brequim. Então, se a gente colocasse o pistão Zayma aqui, ia mudar o peso. A gente ia ter que mexer no balanceamento. Então, como o motor já está acertado no pistão de CRF, deixa por enquanto que está. E futuramente, a gente vai fazer outro com o pistão Zayma. A gente falou que trocou a carcaça? A carcaça aqui a gente trocou, por quê? Foram jatear e sumiram com a numeração da carcaça. Numeramento, numeradinho. É, então, infelizmente, eu tive que trocar a carcaça aí para a gente não dar problema. Certo? E o cabeçote aqui também já está pronto, como eu já mostrei no vídeo anterior, né, ó. Os válvulas, linha polida. Olha aqui. Duto fazido. Eu esqueci de por retentor. Fileto do boi. Esqueceu de por retentor, Neguinho? Não, não, disse sem mesmo. Não, 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 disse sem mesmo. Ih, e essa outra capa aqui? Deixa quieta aí. Essa aí é um pouco mais pesada, é diferente do que aquela. Ah, essa é um pouco mais pesada? Vou mostrar. É que o motor é mais brabo aqui, né? Rapaz, cilindro pronto, olha aqui, rapaziada. Olha o tamanho desse copo. Então, vocês sabem que é o Piratom aqui, né? Esse é Piratom, tem curso. Esse aqui é do 190. Vou dar um freio. E esse aqui é do 70. Certo. Alguma diferença tem. Eu tô vendo. Aqui tem uma placona aqui pesada e esse não tem nada. Exatamente. Ih, mano, vou mostrar pra vocês que ele é Piratom. Olha aqui. Olha o curso. Meu Deus! Não pode não? Pode sim, mano. Rapaziada, então vamos meter marcha aqui agora e montar esse motor. Nego Bala acabou de passar cola, acabou de fazer a montagem do cilindro. Olha aqui, tá usando duas flanges e duas juntas, tá? Porque o curso aqui é Piratom. Medo. E agora vai montar o cabeçote, mas a galera tá se perguntando, mas cadê os dois pisaneiros daqui? Tá logo ali. Via Wi-Fi. É via wireless. Via rádio. Olha aqui que top, rapaziada. Opa, pera aí, esse comando aí parece que parece ser uma sorda aí, neguinho, ouvi? Não, 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 ninguém viu. Parece ser uma sorda ali? Não, não, não. Ah, entendi. É uma sorda que é pra... Porque tava rodando o comando aí, tem que sordar. Aí os pisaneiros, ó. Pra quem tava vendo e não tava entendendo, que ó, os pisaneiros já é soldado na... Ah, tá. Mas, ó, vem olha aí, é uma boa ideia, né, mano? É. Como é fácil montar? Ainda tem que usar a sorda direto aqui, já? Fica mais fácil pra montar, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Tem que montar com guia, né? Se montar com guia, não adianta. É isso aí. Aí, ó. Aqui é o torquímito. Mostra o torquímito pra galera, hein? Aí, ó. Aqui o torquímito aqui, ó, pra vocês, ó. Vai. Aí o torquímito, ó. Aí o torquímito, ó. Ó, doze bar de pressão. Ué, mas é combustível agora? Doze bar? Emoleceu. Emoleceu? Emoleceu nada. Só dá mais doze que endurece. Aí, ó. Top, top, top. Você tá doido. Olha aí. Tamanho do pescoço do piratão. E aí, nego bala? Não revela ou não revela o protótipo? Pra quem ainda não viu no YouTube. Porque, tipo assim... YouTube, na verdade, ninguém viu, né? No Instagram os caras já viram. Já viram. Quem tá seguindo o Instagram lá, todo dia, já sabe que protótipo que tem na autogêro. Então, bora mostrar o protótipo? Vamos lá, Debo. Você gostou dele? Adorei. Principalmente o coração. E a gente tá terminando ainda nele. Vai demorar um ano. Tá uns 40% adiantado. Mas o motor, ele combinou. Mas dá uma olhada nisso. Que coisa mais linda, mano, nesse motor, nego bala. O que você acha? Acho que o topo demais. Mas pescou sudo, né, Ricão? Ficou pescou sudo? Ficou pescocinho? Rapaziada, ó. Então, o tanque já adesivado ao autogiro. Talvez o tanque aqui, não sei se a gente vai deixar esse, mas por enquanto vai ficar assim, do jeito que tá. Então, é... Fica até melhor. Moto mais leve. Aqui, tá o motorzão 70mm. E, mano, esse motor aí vai, tipo assim, a gente fez várias mudanças nele, né? A gente deu uma melhorada nele, colocou pistão novo, tudo novo. Então, vai vir um novo top speed nesse motor. Exatamente. Você sabe como que tá o top speed, ó. Aqui tem uma diferença também entre os dois. Aquela é mais leve que esse. A moto, né? A moto. É. E essa carenagem aqui, a gente tá adaptando aí. É, tô vendo mais ou menos como que tá ficando. Por quê? Só pra não deixar sem nada à frente, né, mano? Pra não entrar aquele vento direto na cara do nego bala ali. E eu pedi, eu encomendei outra carenagem dessa daqui. Tá pra chegar essa carenagem. Então, mano, eu voltei da moto, acho que vai ser um, mano, um bagulhão preto fosco, mano. O que você acha? Nossa, inteira preta, mano. Inteira preto fosco é só esse top giro. É isso, mano. Então, o que que falta aqui? Colocar o escapamento. Escapador. Vamos colocar o escapamento. Corrente. A gente já passou a corrente aqui, ó. As três motos, 190 Piratão, essa moto e aquela moto usam a mesma corrente, 420, o passo e todas as coroas de alumínio. E a coroa de alumínio a gente vai lançar pra venda. Vai ter no Mercado Livre e no site, hein, mano? Ó, no Mercado Livre, eu vou trazer pra vocês, colocando, ensinando, adaptando. Mano, vou mostrar pra vocês como que vai funcionar. E, ó, vai ser coroa de alumínio com a corrente 420. Nossa, não existe isso. É só chegar e pôr. Não existe, né, Guilherme? Vai só chegar e pôr. É o kit completo, pião, coroa e corrente? Completo. Vou chamar kit race. Aí sim. Kit relação race. Tem que fazer um teste, sabe, mano? Pegar uma moto original, colocar essa relação e ver os ganhos. O tamanho dela, tipo, de tempo, de zero a cem e top speed, mano. É o que mais a gente tem. Rapaz, mentira. Mano, e olha o tamanho desse pião aqui, doido. E não vai ter parafus não, vai servir o Wi-Fi, tá? Exatamente. Olha aqui o tamanho da coroinha pequenininha, né? Coroinha 28 por... Hum... Se vai correr, eu não sei. Vai que vai ficar bonito, vai. E o neguinho vai dar picar, vai tirar essa parte de baixo aqui. Olha aqui, olha a carinagem de R... R3. R3 com bolha de R1, mano. De R1. Tá na casa. Na casa vai amarra. Tá na casa. E o Kleber tá dando talento no caburador da moto. Mostra pra galera, que quebrador vai usar essa moto, é bom? É um pouco diferencial, né? Vamos ver quem que é de mim. Maluco do céu, não. Mede só a boqueta daqui pra nós ver. Mede, mede, mede. Mede a boqueta daí pra nós ver. Vamos ver, só pra galera ver. Rapaziada, esse quebrador aqui, mano, rapaz do céu. 41 milímetros. E aqui, o abraçamento aqui? Rapaz, vai ter que ter um coletor tamanho de um cu de burro. 52. Misericórdia. Mas acha que a fogo a gente dá uma trabalhada nele também? Aumenta um pouquinho o fluxo dele. É, né? Ah, não. Opa, rapaz. Ô, Gravão, só põe ali, só pra galera ver como que vai ficar, mais ou menos. Porque nesse vídeo não vai conseguir funcionar ela. A gente vai funcionar no próximo vídeo que ainda vai fazer a regulagem, adaptar o caburador aqui, mano. Só. Olha como que vai ficar, rapaziada. Dá um bico no bagulho. O ator tá quase um ponto, Jairinho. Maluco do céu. Essa moto vai ficar bonita, rapaziada. É. Comenta aqui o que vocês acham que vai ser esse bagulho aqui, mano. Olha o tamanho da chulapa. Você tá doido. Rapaz. Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e fica ligado que vai sair venda kit relação race pra sua moto original ou preparada, né, mano? A gente vai, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma moto original, vai fazer um top speed, vai andar, tipo assim, não é só um top speed, a gente tem que andar com a moto e ver qual a relação que vai casar com a moto original. Exatamente. E, tipo, a gente pega uma 4mm, uma 190 e assim por diante. Então, a gente vai vender todos. Tem que ver o ganho, né? O ganho que a relação traz com o motor. Porque, tipo assim, às vezes vai vender um kit com o cara, só que a moto do cara, às vezes, puxa muito mais se a gente não vai vender. Exatamente. Vai ter toda a categoria, né, vai colocar. É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Obrigado. Tchau, 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 tchau.